As calçadas esburacadas e cheias de armadilhas nas ruas do DF são cenas comuns e os pedestres acabam correndo risco constante de acidente. O problema é ainda mais preocupante quando quem precisa passar por esses locais é quem justamente deveria ter o caminho facilitado com acessibilidade. Além da estrutura precária, os carros ainda impedem a passagem e ajudam a quebrar e o que sobrou. Diante da situação, a campanha chamada de calçada cilada tem crescido e ganhado o apoio da população. Isso aqui deveria ser uma calçada. Deveria. Com os carros tomando conta de todo o espaço, fica difícil de algum pedestre se aventurar por aqui. Hoje, esses pequenos pedaços de calçamento não conseguem mais cumprir o papel deles, dar passagem aos pedestres. A rua, a calçada, é o lugar de encontros, né? E é verdade, só que a gente encontra carros, na maioria das vezes, em cima, né? Então, cadê os encontros? Eles estão, e principalmente em Brasília, que é uma cidade voltada para o carro, os encontros, eles não acontecem. Como professora de planejamento de transporte e projeto urbanístico, ela até explica que se a calçada fosse usada apenas por quem está a pé, a situação não seria tão precária. Elas têm uma previsão, quando elas são construídas, de um peso, né? Então, elas têm um pré-dimensionamento para aquilo. Se é para pedestre, o peso é muito mais leve do que um carro, né? Então, assim, a qualidade já não é boa. Imagina se ela está dimensionada para um perfil e um outro perfil vem e utiliza. Então, aí acaba mesmo. Foi na tentativa de resolver problemas como esse que a campanha Calçada Cilada tem ganhado força ao longo dos anos. Desde 2013, por meio de um aplicativo, eles fotografam e compartilham o estado e o local das calçadas. Eu me sinto como cidadã, porque eu estou mostrando ao meu governo que eu não estou satisfeita. E eu não estou olhando só para mim, eu estou olhando para a sociedade como um todo. Para aquele que tem dificuldade de locomoção, para o cego, para o cadeirante, para o idoso. Vendo a situação das passagens de pedestres da capital, é até difícil classificar algo aqui. Isso aqui está péssimo, cara. Isso aqui não dá para chamar nem de calçada direito. A Nova Cap informou que a licitação para construir e reformar as calçadas foi suspensa pelo Tribunal de Contas do DF. Disse que vai dar continuidade ao processo assim que tiver a autorização. O investimento total deverá ser de R$ 54 milhões. E a licitação deve garantir, em um primeiro momento, a execução de obras prioritárias e urgentes em diversas regiões administrativas do DF. O que a gente viu ali que tem lugar que nem tem calçada. E o problema foi provocado porque calçada é uma obra barata. E aí eles vão deixando. É barata, né? Enfim, não tem muito interesse. Os governantes, de uma maneira geral, agem dessa maneira. Os gestores públicos. Só que o problema ficou tão grande que o atual governo, para resolver esse problema, está tentando resolvê-lo de uma só vez. E aí esbarra sempre nas conveniências e nas complicações do Tribunal de Contas que senta em cima do processo de licitação, não libera o edital. E está aí, até porque é um contrato de R$ 54 milhões. É preciso examiná-lo mesmo com lupa, não é? Mas o governo já poderia muito bem resolver esses problemas, sobretudo os problemas mais graves, sem nem precisar fazer licitação. É só botar a turma da Nova Cap para trabalhar, não é, governador? Vamos para o Minha Brasília. Converso desta quarta-feira com um budista brasileiro. No bate-papo de hoje, o Daniel Zuko entra em temas polêmicos, como homossexualidade e aborto. Vamos ver se eu aprendi o seu nome. É Lama Digme. É, isso mesmo. Digme. Significa o quê? Lama significa professor ou guia espiritual em tibetano. Digme significa destemor ou destemido. Um tipo de destemor espiritual. Você já tinha andado em uma Brasília antes, não? Já. Já. Muito tempo atrás o meu avô tinha uma Brasília. Depois essa Brasília passou para o meu pai. Passou depois para o meu tio, irmão do meu pai. Então já andei bastante em Brasília. Espero que tenha boas lembranças. Sim, tenho muitas boas lembranças. Você tinha uma praia com a Brasília. Nunca parava, andava super bem. Quando parava era só fácil abrir o capô, mexia alguma coisinha ali e ela saiu andando de novo. Tem alguma relação, por exemplo, temas polêmicos que envolvem religiosos aqui no Brasil? Aborto, homossexualidade, eutanásia. Como é que o budismo, como é que vocês enxergam esses temas? Essas questões de hoje em dia, que são bem comuns hoje em dia, já existiam na época do Buda também. São questões humanas que a gente deve olhar, que a gente deve contemplar. Ainda que o budismo não tenha uma conclusão definitiva com respeito a nenhuma questão, na verdade. Qualquer tese, afirmação sobre qualquer coisa, incluindo eutanásia, aborto e homossexualidade, ela não é última, definitiva nesse sentido. Porém, isso não nos impede de contemplar sobre essas questões. Uma vez um amigo me disse, quando eu sinto amor pelo meu companheiro, é amor. Esse amor eu acho que todos sentem. Qualquer homem sente por uma mulher, ou uma mulher é por um homem. Aí eu fiquei aquilo que ficou como uma contemplação na minha mente. A nível de sentimento, de experiência dentro do coração e da mente, tem uma mesma natureza. Então, para mim, como praticante budista, não há qualquer questão em relação a isso maior, que vai além de uma natureza igual, equânime, entre todos nós. E domingo, 8 horas da manhã, tem um programa completo aqui na Band. Acesse também o canal do Minha Brasília na internet, youtube.com barra minha BSB. E olha, dois saruês foram resgatados pelo Batalhão de Polícia Militar nesta terça-feira. Um deles estava em um hospital, o outro em uma residência. Veja só. Um dos animais entrou na cozinha de uma casa na Asa Norte. A moradora ligou para o Batalhão Ambiental, que resgatou e soltou o saruê na natureza. Já este outro, da espécie gambá, estava no Hospital de Apoio de Brasília, no setor militar urbano. O animal, com cerca de 70 centímetros e 4 quilos, deu trabalho para ser capturado. O resgate demorou cerca de 20 minutos. Como estava saudável, também foi solto em uma mata próxima ao hospital. A gente fica por aqui. Tenha uma boa tarde. O Bando Cidade, primeira edição, volta amanhã, meio-dia e meia. Tchau. Tchau. Tchau.